Pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês produtos que eu uso todos os dias ou que eu uso sempre, produtos que eu não consigo parar de usar. São produtos que fazem parte da minha rotina. Por exemplo, sempre que eu vou tomar banho eu quero usar um deles, sempre que eu vou sair eu quero usar um deles, ou sempre que eu vou me maquiar eu quero usar um deles, eu não consigo largar. Vocês sabem que eu tenho que testar muitos produtos todos os dias, mas tem aqueles queridinhos assim que eu não consigo parar de usar. Então vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês. Vamos começar pela parte assim de banho, né? Eu tô amando esse sabonete aqui, eu até mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas do Paraguai e eu comprei lá no Shopping China do Paraguai, tá? E é um sabonete líquido, gente, com cheirinho de menta, mas é muito cheiro mesmo. E ele dá até uma refrescada assim na pele, é uma delícia. E esse produto aqui, meu Deus, quando acabar eu vou sentir muita falta. Ele é da marca Be Calm Bath Therapy, um produto feito nos Estados Unidos, então pode ser que quem viaje aí pros Estados Unidos também encontre. Gente, eu quero muito achar esse produto. Se alguém sabe aí onde vende online, me avisa porque esse sabonete aqui é uma delícia. Eu sempre que eu vou tomar banho eu quero usar ele por causa dessa sensação geladinha que dá na pele, é uma delícia. Outra coisa assim, no cabelo que eu não consigo parar de usar, isso já faz muito tempo, é o Alce. Eu também comprei esse aqui lá no Paraguai, mas eu tenho assim, eu sempre vou comprando e tal, quando alguém vai viajar eu peço pra trazer ou eu acabo comprando no Brasil mesmo, porque o Alce, ai, é meu amor. Ele é um condicionador de 3 minutos, então ele hidrata o cabelo super bem, gente, ai, é uma delícia. Eu amo, o cabelo fica macio, o cheiro é uma delícia, é um cheirinho de coco. Então esse daqui, ele se deu muito bem pro meu cabelo, que é um cabelo seco, assim, nas pontas, né, então deu super certo, eu não consigo parar de usar. Vamos agora pro pós-banho. Eu já contei pra vocês no vídeo de testados, né, que eu tô me forçando a usar hidratante corporal e eu peguei gosto, gente, eu tô gostando muito de hidratar o corpo, principalmente as pernas, minhas pernas são muito secas e tá ajudando muito. E aí eu recebi recentemente, gente, isso aqui é muito recente, mas eu tô chocada, assim, como já tá acabando, que é esse creme aqui da Eudora, da coleção Nude Autoral, Eudora Kisme, e é uma loção hidratante, tem 100ml, ai, gente, o cheiro. O perfume dessa linha aqui é maravilhoso, só que eu não acabo usando tanto porque eu não tô saindo tanto esses dias, entendeu? Mas o creme, gente, pra dormir, fica uma delícia, uma delícia. Ele tem notas de frutas vermelhas, de baunilha, de chocolate, mas eu sinto muito o cheirinho de chocolate branco, assim, e lembra um pouquinho azedinho no fundo das frutas vermelhas. É uma delícia, uma delícia, e eu uso todos os dias pra dormir, eu passo nas pernas esse daqui e cheira, assim, o quarto todo, cheira, é muito cheiroso, sério. E em combinação com o perfume, então, dessa linha, fica um escândalo, mas como o perfume é um pouquinho mais forte, eu acabo usando só pra sair mesmo. De cuidados com a pele, gente, eu tô... eu comprei esses dias, aliás, eu até queria perguntar pra vocês se vocês gostam, assim, de vídeo sobre compras em farmácia, porque eu amo ir na farmácia, gente, eu não posso ir na farmácia. E tem vários produtinhos que são legais e tal, e às vezes eu tô pensando, assim, em fazer um vídeo sobre produtinhos de farmácia, enfim. Comentem aqui embaixo o que vocês acham. E esse daqui é um produto que quem me recomendou foi a Nath, a Nath Freire, que é maquiadora e youtuber também. É o hidratante soft da Nivea. Ela usa nas clientes, ela usa pra hidratar a pele. E ele vem assim, ó, um hidratante. Ele é durinho, ó. Ele é super cheirosinho, aquele cheirinho clássico de Nivea, né? Ele hidrata muito a pele, eu tô passando bastante aqui na área dos olhos. Eu espalho por todo o rosto, assim, à noite. E, assim, tô viciada, não consigo parar de usar. Eu acho que ele é um hidratante baratinho e muito, muito bom, gente. Eu amei. E ele é soft, assim, ele é mais suave do que aquele hidratante de latinha da Nivea, né? É praticamente o mesmo cheirinho, só a textura desse que é um pouco mais leve, assim, sabe? Muito bom, eu amei. Outra coisa de farmácia também, que eu comprei esses dias, não, já faz um mês e pouco. E eu tô viciada, vocês sabem que eu amo cuidar dos lábios por causa da minha loucura por batons, das fotos que eu faço de batons. Então, eu tenho que tá com a boca hidratada, né? E quando eu tô com a boca meio ressecada, assim, ou eu uso esse daqui da Quem Disperenice, mas eu deixei ele um pouquinho de lado no momento, que é o Pra Dar Tchau Pras Pelinhas, que eu já falei mil vezes pra vocês. E no momento eu tô usando esse daqui, que é um regenerador labial da Panvel. Ele foi super baratinho lá na farmácia Panvel. Pra quem não tem Panvel na cidade, eles têm um site que entrega pra todo o Brasil. E ele é a mesma proposta do da Quem Disperenice. Porém, eu acho que o da Quem Disperenice, ele regenera mesmo. Ele tira as pelinhas, ele faz, assim, como se fosse uma esfoliação sem atrito. Já esse daqui, ele é mais hidratante mesmo. Então, é só pra você passar, assim, toda hora, pra hidratar a boca. Ele não faz aquela regeneração, sabe? Pesada. Mas, pra hidratante labial, ele é muito bom. Eu gostei bastante. E o meu já tá acabando. Porque, assim, eu viciei nesse produto e eu deixo do lado da minha cama e vou usando toda hora. Esses três aqui ficam do lado da minha cama, ó. Que eu uso toda hora. O perfume, novamente, eu tenho que falar desse aqui, gente. Não consigo parar de usar. Sempre que eu vou sair, eu quero usar ele. Eu não consigo parar. Que é o Poison Girl Unexpected. Eu acho que é assim que fala. Poison Girl Unexpected. Ele é da marca Dior. Ele vem, assim, o meu, porque ele é um decante. Ele veio lá da loja MAC Decantes. Então, eles vendem, assim, frações, né, digamos. Você pode comprar de 10ml. Esse aqui é de 30ml. Então, eu consigo usar muito. Eu não borrifo muito, muitas vezes, no meu corpo. Porque tem chaqueca e tal. Mas esse daqui dá vontade de caprichar nas borrifadas. Eu só não faço isso pra não gastar, entendeu? Porque ele é um cheirinho doce. Ele lembra cheirinho de maçã. Ele lembra cheirinho de boneca nova, assim, meio plástico, de fundo, sabe? Nossa, gente. É uma delícia. É um cheiro marcante. Um cheiro chique. É... De mulher poderosa, sabe? Eu tô apaixonada nesse perfume aqui. Eu vou ter que comprar ele um dia, quem sabe, né? Eu vou querer comprar ele. A embalagem original dele. Porque eu tô apaixonada. Mas, por enquanto, a gente fica com os decantes. E eu não consigo parar de usar esse perfume, gente. Socorro. Outra coisa de pele, gente, que eu tô viciada. É essa água micelar da Colos. Ai, Jéssica, ela limpa muito bem. Ela é melhor do que as outras. Assim, eu não vi muita diferença em relação a limpar melhor que as outras. Ou fazer algo revolucionário que outras águas micelares não façam. A única coisa que me conquistou nesse produto foi o cheiro, gente. Que cheirinho delicioso dessa água micelar da Colos. Ai, um cheirinho que me lembra algo da infância. Assim, um suquinho da infância. Não sei, gente. Ela é nessa versão aqui do dragão, né? Do sangue de dragão. Tem ácido hialurônico. Assim, eu sinto que ela limpa super bem a pele. Não deixa a pele seca, repuxando. É... Dá aquela leve hidratada. Fica tudo limpinho. O cheiro é uma delícia. E eu tô querendo só usar essa água micelar aqui. Eu até esqueci das minhas outras, sabe? Outra coisa que eu tô viciada. Essa aqui eu já falei pra vocês em alguns vídeos. Mas vou repetir de novo porque eu tô viciada no cheirinho, em tudo. Que é essa bruma fixadora da Fina Severina. Ela é uma bruma. Eu fiz vídeo pra vocês com todas as minhas brumas, né? E... Ai, ela é muito gostosa, gente. O cheirinho dela é uma delícia. O engraçado é que esses dias eu vi um vídeo da Nina Secrets com o Romulo. E eles falaram que a bruma era muito forte, que o cheiro era estranho. Gente, será que tem outras versões? Porque essa minha o cheiro é muito bom. E a bruma é bem suave, assim. Você aplica e dá só aquela... É... Não fica um jato, assim, na sua cara, sabe? É super suave mesmo. Então, eu tô apaixonada. Ela tem aloe vera. Ela tem água de coco. Tem um cheirinho, assim, muito gostoso. E... Viciei nisso aqui, gente. Gente, eu amo brumas, mas essa aqui é aquela que eu... Sabe? Bate coração, assim, por ela. Agora vamos pra maquiagem. É... Eu sou viciada nisso aqui. Acho que vocês já sabem. Não tem como, né? Negar. Sempre que eu vou fazer minha sobrancelha, eu quero usar essa sombra aqui da quem disse Berenice. Ela é uma sombra cremosa. Não é próprio pra sobrancelha, mas as pessoas usam pra isso. É... Ela se chama sombra multi marrom tudo. E ela vem nesse tonzinho que fica incrível pra sobrancelha. Ela tem a textura de pasta mesmo de sobrancelha. Ela gruda na sobrancelha que, assim, só sai com demaquilante bifásico. Então, eu sou apaixonada nesse produto aqui. Eu acho que sempre quero usar. Amo. Amo demais. E em conjunto com ela, eu sempre tenho que usar esse pincel aqui. Esse pincel pra sobrancelha da Kiss New York. Ele é o Brown, né? É o pincel que eu mais amo pra sobrancelha. Ele é o mais preciso que eu tenho. É o melhor pincel que eu já usei. E eu só quero usar ele, assim. Eu até tenho outros. Quando esse aqui tá muito sujinho, eu passo pro outro. Mas dá aquela saudade, assim. Então, eu só quero usar esses dois produtos aqui na minha sobrancelha. Apesar de sempre ter que testar outras coisas. Eles são os meus queridinhos do momento. Outra coisa que eu tô viciada são nos corretivos da Natura Aquarela. Esse aqui é o corretivo de alta cobertura. Eu tenho nesses dois tons. Eu vou misturando. Eu vou usando, assim, de todas as formas. Tem mais uma cor aqui que eu esqueci, olha. Eu consigo usar todas essas, tipo, misturando um pouco, sabe? Essa daqui é a cor claro 24. Essa é a médio 24. E essa é a castanho 22, tá? Então, essas três cores aqui eu tenho e uso demais. Claro que essa daqui é mais difícil de eu usar, mas eu vou misturando, enfim. Porque como eu recebi na Natura, eu quis aproveitar até a última gota. E eu me apaixonei por esses corretivos. A cobertura é muito boa. Eles não ficam muito pesados aqui na área da minha olheira, sabe? Tô apaixonada. Base, gente, esses últimos dias... Hoje até que eu passei uma base um pouquinho mais... Nem lembro que base que eu passei hoje. Ah, não é tão carregada, mas também não é tão leve. Que é a Born's Way da Too Faced. Mas tem dias que, assim, não sei se vocês repararam, mas minhas últimas maquiagens... Eu tô, assim, um pouco mais natural. Assim, não tô tanto rebocão. Claro que, às vezes, quando eu vou fazer um vídeo sobre maquiagem, eu gosto de estar bem maquiada. Mas se é um vídeo, assim, mostrando produtos, uma coisa bem aleatória, eu faço uma make bem básica mesmo. E não tô muito, assim, ai, reboco. Eu gosto de... tô gostando de uma coisa mais natural. E, gente, eu não consigo largar dessa base aqui da Kindis Berenice, que é a Base Cushion. Eu uso na cor 03. E a minha, com certeza, tá acabando já. Porque, assim, eu uso demais. Então, ela é super prática. Eu venho com essa esponjinha direto, assim. A make que eu postei o vídeo de ontem, eu tava usando ela. E eu acho que deixa o acabamento bonito na pele, deixa um ar natural. É prática, é rápida de passar. Ai, gente, amei essa base aqui e a cor ficou ótima pra minha pele. Tudo maravilhoso. Essa base eu sou apaixonada e não consigo deixar de usar ela. E, por último, a coisa que eu viciei demais e que todas as maquiagens eu quero usar é o diluidor de maquiagem. Esse daqui é da Miss Lari. Por incrível, olha, o meu eu recebi em setembro e ele já tá na metade, assim. Eu uso pingando um pouquinho nesse daqui de sobrancelha. Eu misturo um pouquinho na base, misturo um pouquinho no corretivo. Eu misturo em tudo, assim, que eu vou usar pra deixar tudo mais leve, mais natural, mais diluído. Esse produto aqui eu não tô conseguindo parar de usar, gente. Eu amo demais. E, assim, tô viciada. De resto, assim, eu vou variando, sabe? Batom, eu sempre tô usando um diferente e não tenho muito, assim, fixo que eu amei demais no momento, né? Às vezes a gente recebe, ganha ou compra algo muito maravilhoso que a gente quer usar toda hora. Por enquanto são esses produtos aqui que eu lembrei e é isso. Comenta aqui embaixo se tem algum produto que você não tá conseguindo parar de usar, que eu quero saber, gente. Eu adoro saber. Se inscreve aqui no canal se você ainda não tá inscrito, deixa o meu like. Um beijo e até a próxima. Tchau!